Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Patiola aqui do Rede Rafa e hoje tô todo empacotado pra falar de uma novidade. Faz muito tempo que a gente não traz esse tema aqui no canal e eu tô muito feliz que finalmente estamos retomando com ele. O tema é estreia de novela, gente. Tem uma novela inédita chegando na Globo daqui a pouquinho. Tá saindo do forno nos tempos do Imperador. O Imperador mês que vem vai roubar a nossa atenção e invadir a nossa casa no horário das 18 horas. Então, quer saber mais sobre essa novela? Como tudo vai ser? Como as coisas vão funcionar? Então já sabe, aguarde a vinheta e fica coladinha aqui comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como já falei antes da vinheta, nos tempos do Imperador vai estrear às 18 horas quando chegar o fim a reprise de A Vida da Gente. Marca aí Save the Date. Dia 9 de agosto, às 18 horas, nos tempos do Imperador, vai estrear na Globo. A novela é escrita por Alessandro Marçom e por Teresa Falcão e vai ter como direção João Paulo Jabur. Essa dupla de autores escreveu Novo Mundo. E pra quem não sabe, nos tempos do Imperador é um novo, novo mundo. Ou melhor, a continuação de Novo Mundo. E vai contar a história de Dom Pedro II, que será interpretada por Celton Melo, que há mais de 20 anos não faz uma novela. Então a novela tem como mote central, claro, a história de Dom Pedro II. Enquanto ele está tomando conta aqui do nosso Brasilzão, ele se apaixona pela Luísa. Essa Condessa de Barral, ela é a preceptora das filhas de Dom Pedro com as mulheres. A gente sabe aí que Dom Pedro I, II, teve filho com Deus e o mundo. Aí agora tem uma notícia fresquinha que vocês não sabem. Na minha árvore genealógica da família, eu tenho Dom Pedro I lá. Eu sou da parte bastarda da família de Dom Pedro I. Eu sou penta-neto, gente, de Dom Pedro I. Segura essa marimba. Pois bem, agora voltando à novela, o Dom Pedro II vai se apaixonar pela Luísa. E a Luísa, ela é preceptora das filhas de Dom Pedro com as mulheres que ele teve aí ao longo de sua trajetória como adulto, como homem, que são elas, a Isabel e a Leopoldine. Então aí a gente já sabe que vai ter vários elementos. Ele teve filho com essa mulherada toda e a Luísa é a preceptora dessa filharada toda que ele tem. Só que ele acaba se apaixonando por ela. A Luísa vai ser interpretada pela Mari Chimenez, que faz muito tempo também que não dá as caras nas telinhas. Eu acho ela muito legal, ela é muito seletiva. Ela não cansa a imagem dela, ela sabe valorizar a imagem, pelo menos agora. Lá no começo a gente vê que ela fez América, depois ela fez Cobras e Lagartos, A Favorita, Passione. Então ela foi emendando, mas agora ela deu uma sossegada. Ela já é a Mariana Chimenez, né, gente? Então não tem porquê ficar fazendo um trabalho atrás do outro e ela vai voltar aí com essa personagem super importante. Então Dom Pedro II, ele ficou órfão com um ano e com 14 anos ele assumiu o trono e já precisava tomar conta de tudo. E ele colocou a educação como um dos papéis fundamentais que ele ia exercer enquanto estivesse tomando conta do Brasil. E naquela época, por questões políticas e outras, ele só conhecia a esposa após o casamento ser sacramentado. Pois é, a Isabel, ela se encanta pela Luísa. Porque a Luísa chega para ser a preceptora da família e ela se encanta pela Luísa. E a Luísa, ela é uma mulher assim à frente do seu tempo, uma mulher feminista, uma mulher com mente visionária, assim como a Pilar. E acontece que a Pilar, desde a sua infância, ela está prometida de casamento para o Tunico, que foi ser interpretado pelo Alexandre Nero. Mas acontece que ela não quer casar com o Tunico. Então ela sonha em fazer medicina, em se tornar uma médica. Então ela sai da Bahia e vai para o Rio de Janeiro em busca do seu sonho. Só que no meio do caminho ela encontra o escravo Jorge, que está fugindo porque ele está sendo acusado de matar o próprio pai. Só que a paixão entre eles é instantânea. Não sei se essa tensão, adrenalina de estar fugindo, não sei o que. Eles acabam se apaixonando e podem ver aí um romance proibido. Um romance que vai ter que enfrentar poucas e boas para ficar junto. Afinal, ela é da classe alta, ela já é prometida a casamento. E ele, um escravo, ainda por cima, sendo acusado de assassinato. Aí vocês podem pensar assim, tá, mas o que a Pilar tem a ver com a Luísa? É só por questão feminista e tudo mais? Não. Acontece que quando a Pilar foge, a outra irmã dela, a Dolores, acaba sendo prometida para o Tunico. E o Tunico, ele acaba usando a Dolores para tentar separar a Pilar do Jorge. Que, inclusive, ela tem a sua fuga aí descoberta. Descobrem tudo o que aconteceu com ela e coisas do tipo. Só que o Jorge está sob a identidade de Samuel. Ninguém sabe que ele é um escravo, que ele está fugitivo e que ele é acusado de matar o próprio pai. E quem ajuda ele a transformar a sua identidade é quem? A Luísa. Então, aí a Luísa tem um papel importante, que ela ajuda o Jorge a se transformar em Samuel e também salva o cara da morte. Então, a novela aí, ela é uma sequência de um novo mundo. Inclusive, a Globo reprisou o novo mundo logo que chegou essas questões de reprise, por conta da pandemia e tudo mais. Ela reprisou o novo mundo porque a ideia era o quê? Logo depois da reprise, estrear Nos Tempos do Imperador, o que não aconteceu e o que eu acho algo positivo. Porque, talvez, a mesma temática, a mesma roupagem, assim, poderia cansar o telespectador para uma novela inédita. Então, o novo mundo não fez muito sucesso. Então, eu acredito que Nos Tempos do Imperador também não faria que o público já entraria na trama com aquela visão cansada sobre a temática, a ambientação, a história. Então, eu acho que foi super válido aí. E, claro, não porque a gente quis, mas... Então, teve aí esse intervalo entre a reprise de Novo Mundo e a estreia de Nos Tempos do Imperador para o público dar uma relaxada, esquecer um pouco da história, sentir vontade de acompanhar. E, por ser uma continuação de Novo Mundo, a trama também vai trazer personagens dessa outra novela que foi um enorme sucesso em 2017, que é o caso do Licurbo, da Germana e do Quinzinho, que serão responsáveis pelo núcleo cômico da novela. Quem também fará parte do núcleo cômico é a Lota e o Batista, personagens novos que vão fazer de tudo para entrar na realeza, para entrar para a nobreza, para se tornarem pessoas nobres daquela época. Então, Nos Tempos do Imperador, eu reúnei vários elementos que eu acho que podem contribuir para o sucesso da novela. Primeiro, acho que o principal é uma trama inédita, depois de tanto tempo que a emissora não produz uma trama nova. Espero também que quando Um Lugar ao Sol estrear, está para estrear em novembro. Acredito eu que vá estrear em novembro. Espero que nada atrapalhe isso, que novela inédita resgata aquele nosso alvoroço, aquela nossa vontade, aquela nossa paixão por assistir TV. Então, Nos Tempos do Imperador, primeiramente, vai ser uma trama inédita na Globo, depois de tanto tempo sem. Segundo, vai retratar um pouco da história do Brasil. Claro que vai reunir elementos folhetinescos para transformar a história em algo assistível, em algo que o público se interessa em acompanhar, mas vai retratar a história do Brasil. Terceiro, tem um elenco muito bom, um elenco super caprichado. E essas tramas de época também não pecam em nada, na questão de figurino, direção, cenografia, texto. Então, acho que tudo isso vai contribuir para o sucesso da novela. E vamos ver o desenrolar. Novo Mundo, se a gente parar para acompanhar o último trabalho dessa dupla de autores, da Tereza e do Alessandro, Novo Mundo aí não deveu em nada. A reprise foi cansativa por nes motivos, mas a trama inédita, quando ela estreou lá em 2017, ela fez, assim, burburinho, audiência lá em cima, repercussão. E eu acredito que, Nos Tempos do Imperador, também vá fazer isso. E, ao contrário de Novo Mundo, que tinha atores jovens ali, Letícia Collin, Chai Suede, Caio Castro, Nos Tempos do Imperador vai vir com Letícia Sabatela, Mariana Chimenez, Alexandre Nero, Celton Mello, depois de tanto tempo sem fazer novela. Então, acho que aí que tem tudo para bombar. Então, marca aí na agenda, dia 9 de agosto, às 18 horas, a Globo já bateu o martelo. Nos Tempos do Imperador, vai estrear. Uma outra coisa legal que surgiu em torno de Nos Tempos do Imperador é a maneira em que a Globo encontrou para atrair anunciantes. Por ser uma trama de época, ter um contexto histórico muito forte, as marcas costumam não patrocinar esse tipo de novela, até porque não tem nada que pode ser vinculado dentro da trama para associar nos dias de hoje. Já pensou D. Pedro II mastigando um Big Mac para fazer uma ação do McDonald's? Ou então um personagem usando o celular? Coisa que não existe naquela época. Então, fica muito difícil. Mas a Globo encontrou algumas maneiras de trazer essas marcas para dentro da novela. Uma delas é que logo após os breaks, ou então a abertura, tem lá o logotipo, Nos Tempos do Imperador. Vai aparecer uma outra janela escrito oferecimento. Sabe que a gente vê alguns filmes, alguns programas, e jogar ali as marcas que estão patrocinando a novela. Também nos créditos finais vai ter uma barrinha em L, em que as marcas vão poder mandar sua mensagem para o telespectador, atrelado com o QR Code. Então vai aparecer o QR Code ali, a marca, papapá, bonitinho. Quem botar o celular naquele QR Code vai direto para o site da marca, ou para o site da promoção, qualquer coisa que a empresa quiser divulgar. Mas a ação mais interessante fica por conta da viajante no tempo. O que é isso? Vai ter momentos ali... Lembra a Vivi, da Dona do Pedaço? Que ela estava patrocinando na novela um carro, fazendo um comercial da Fiat. Aí a novela ia para o intervalo e já aparecia ela, de fato, fazendo a propaganda da Fiat. É mais ou menos isso que a Globo encontrou para fazer nos tempos do Imperador. E um exemplo que eles já deram foi com a Uber. Gente, vocês podem pensar assim, Uber nos tempos do Imperador? Não tem lógica. Mas acontece o quê? Tem uma cena lá que eles já divulgaram mostrando como que vai acontecer essa ação, que a menina perde o navio. Aí ela pula no mar, vai nadando, esperem por mim, esperem por mim, não sei o quê. Aí nisso vai para o intervalo comercial. Aí nisso, a primeira parte do intervalo é ainda dentro da novela, com a ambientação da novela. Uma personagem fala assim, nossa, olha, ela não conseguiu alcançar a embarcação. E agora? Bom, no futuro ela pode usar Uber. E fala todas as facilidades da Uber. Praticidade, motoristas cadastrados que te levam para onde você quiser, para coisas desse tipo não acontecer mais. Então é essa pegada aí que a Globo encontrou, que eu acho muito interessante. Acho que vai bombar pra caramba. Acho que vai chamar super a atenção das pessoas. Hoje em dia, quem é que não tem Uber instalado no celular? E ainda mais com uma ação dessa. Então essas foram as maneiras que a Globo encontrou de tentar atrair anunciantes pra dentro de uma trama de época. Se vai dar certo ou não, é só a gente conferindo a partir do dia 9 de agosto. Agora eu quero saber de vocês, quais são as expectativas de vocês pra Nos Tempos do Imperador? A novela vai ser boa, não vai. Estão ansiosos, vão acompanhar. Acha que a audiência vai subir em relação à vida da gente? Vai cair, vai manter? Vai comentando que eu e o Rafa Pereira adoram ficar lendo comentários de vocês. Agora eu vou indo nessa, mas antes curta esse vídeo se você não curtiu, gente. Ele merece aquele likezinho bonito que é um vídeo sobre novela inédita, estreia de uma novela inédita depois de tanto tempo que a gente não trazia um tema desse aqui pro canal, ainda mais voltado pra Globo, que Gênesis estreou no começo do ano. A gente trouxe aqui um vídeo sobre Gênesis, mas da Globo é a primeira vez depois de tanto tempo. Então curta esse vídeo, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do Rei de Rafas e se inscreva no canal. Eu vou indo nessa, um forte abraço, vejo vocês numa próxima e todo mundo ligadinho nos Tempos do Imperador, hein? Tchau, tchau.